Contos da Peppa Pig Vamos lá! Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! É! Muito bom, Edmund! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio Eles têm que atravessar a seca e cair na piscina de bolinhas Se vocês trabalharem juntos em equipe Conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas Eu sou boa em me equilibrar! Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil Tente andar de lado, Edmund! Nós podemos tentar juntos! Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio! Agora eles precisam atravessar esta sala É! Isso parece complicado! É igual o balanço no parquinho, Emily! Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar! Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando Bom trabalho em equipe, pessoal! Só falta mais uma sala Esta é a última sala Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas Não podemos pular tão longe E não tem nada pra gente se pendurar Esta sala é como um quebra-cabeças Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar Eu tive uma ideia Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças Eu sou muito esperto, vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o parque de alegria Você é muito esperto mesmo, Edmund E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida Vermelho é minha cor favorita E não esqueçam de pegar seus capacetes Agora vamos escolher os seus karts Viva! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário Atenção! O acelerador faz o kart andar O freio faz ele parar E o volante ajuda o kart a mudar de direção É como andar de bicicleta Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar Eu dirijo um carro grande o tempo todo Dirigir um kart deve ser fácil demais Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou Que legal! Mas a Suzy ouviu ele está pedalando para trás Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? Uhul! O Demicão está pedalando muito rápido Não esquece de usar o freio, Danny A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar Vejamos Isso faz ele andar de ré Precisa de ajuda, Mamãe Pig Não, obrigada, Dona Coelha Tenho certeza de que eu consigo Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart Gira o volante com mais cuidado, Peppa Bem melhor A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida E lá vou eu! E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart O tempo acabou Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart Olá, pessoal! Eu sou Peppa, a dentista Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes Hoje, a Dona Coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes A Peppa está brincando de ser dentista Te peguei! Ufa! Obrigada, Peppa! E agora que você pegou esses dentes... Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ir ao dentista? É isso mesmo! Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista Posso mostrar ao Jared como é ir ao dentista, Dona Coelha? Eu já fui muitas vezes É uma ótima ideia! A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente Olá, Sr. Jared! Por favor, sente-se nessa enorme cadeira Muito obrigado, Sra. Dentista! Isto é para proteger sua roupa Por que eu preciso de óculos, Doutora Peppa? Por causa dessa lanterna Por favor, abra bem a boca, assim Para que eu possa ver seus dentes A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald Os seus dentes estão lindos, Sr. Jared Então, ganha uma estrelinha Obrigado! Viva! Muito bem, Peppa e Gerald Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Nós podemos escovar os dentes Exatamente, Suzy A escovação mantém os dentes limpos Vamos praticar como se escova os dentes? Sim! A Dona Coelha dá uma escova de dentes para cada um Para que possam praticar a escovação Primeiro, nós molhamos a escova Depois, colocamos um pouco de pasta de dente Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova Mas a Candy colocou demais E agora, o que nós vamos fazer? Vamos Escovar! Lembrem-se de escovar na frente E dos lados Em cima e embaixo Muito bem, pessoal! Viva! Todos vocês foram muito bem hoje Então, todos vão ganhar Estrelinhas! A Peppa gosta de brincar que é dentista E adora ganhar estrelinhas Hoje, a Peppa e a sua família estão brincando no parque Muito bem! Você conseguiu muitos pontos Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos Veja quantos cupons, Peppa Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio Nossa! Um prêmio! Nossa, quantos cupons! Um prêmio! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem Vocês dois gostariam de tentar? Sim! Por favor! É! Pou! 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 Está jogando um jogo de dança O Papai Pig adora dançar Uau! Eu sou um grande especialista em dança Sabiam? Sua vez, Peppa Ufa! Foi divertido Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão Quem estourar o balão com água primeiro, ganha Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível Viva! Vamos lá! Oi, Peppa, como vai? Aqui estão os nossos cupons Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único... Lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque E a Peppa também adorou seu lápis novo É hora do jantar Mas o jantar acabou queimando Minha nossa! Você acha que podemos comer isso? Eu acho que... Devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos E ela será entregue na nossa casa Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa Podemos escolher esta aqui, por favor? A Peppa quer pedir comida chinesa Vamos pedir isso e isso E não se esqueça da surpresa especial A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida E depois eles entregam aqui Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço para eles quando pedi a comida Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela Olha, está quase chegando Então vamos encontrar lá A Peppa e o George foram para a porta errada Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa Espero que você goste Obrigada Eu tenho que correr Muita comida para entregar Arroz Macarrão oriental Rolinho primavera E uma surpresa especial para depois A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial Hum, eu adoro comer arroz E eu adoro comer o meu macarrão picante É o meu favorito Talvez seja o meu favorito também Posso experimentar? Pode Mas só um pouquinho Hum, eu gostei do macarrão Hum, mas é um pouco picante Macarrão picante não é o favorito da Peppa Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes Hum, os rolinhos primavera são meus favoritos A Peppa e a sua família geraram a comida chinesa que foi entregue em casa Estão prontos para a surpresa especial? Estão prontos para a surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte Esta boa sorte é super gostosa A Peppa adora comida chinesa para a viagem Todos adoram comida para a viagem Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados Não se preocupe, em vez disso, podemos ir de metrô Oba! O trem do metrô é subterrâneo E nunca chove no subsolo E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens Parece um espaguete Então, nós estamos aqui E precisamos chegar aqui Podemos pegar o trem azul primeiro E depois... Pegar o trem vermelho Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca Obrigada, robô do bilhete Estou presa! Aguenta firme, Peppa Eu ajudo você Obrigada, Dona Coelha Por aqui, Peppa Sigam todos a faixa azul Eu também estou preso O trem está chegando à plataforma Vindo de um túnel muito escuro E o trem está muito, muito cheio Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa Vamos lá Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal Bem-vindos a bordo do trem azul Cuidado com as portas Segure-se, Peppa O vagão do metrô balança bastante À esquerda, vocês vão ver o subsolo E à sua direita, vão ver ainda mais o subsolo Podem passar para o trem vermelho O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o bão, George Segurem-se todos Segurem-se todos Nós chegamos, nós chegamos O show vai começar em alguns minutos Vamos perder o início Ah, não vão mesmo Sigam-me Vamos chegar ao Super Batata O musical a tempo O meu nome não é... Super Batata! Viva! Super Batata é... Grande celebridade passando Abra um caminho para a estrela Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa Todos no metrô estão com pressa A Peppa e a sua família estão assistindo um filme no cinema Mamãe, eu preciso ir ao banheiro Tá bom, Peppa Vamos naquele banheiro lá de fora Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro Ao banheiro? Uma boa ideia! Opa! Ah, não! O banheiro está fechado para limpeza Mas eu preciso muito ir no banheiro Tem um banheiro público bem perto daqui Venham todos comigo Dinoshauro A Peppa e a sua família encontraram um banheiro Chegamos ao banheiro, Peppa Vamos entrar na fila Sinto muito, mas a fila começa ali atrás Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida Eu não sei se eu vou conseguir aguentar Também tem banheiro no supermercado Vamos tentar lá A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George Saem à procura de um banheiro Eles tentam ir ao supermercado Eles tentam ir ao zoológico Desculpa, Peppa Esse banheiro precisa de reparos Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários Desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários Eu não vejo banheiros em lugar nenhum Oh não, agora eu também preciso ir ao banheiro Eu também Olha, o banheiro do cinema está aberto de novo Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme Mas agora o filme já acabou Acho que vamos ter que assistir desde o início Alguém precisa ir ao banheiro antes? Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado! Venha um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora Olá, papai Olá, Peppa E amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policial Panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança Dança na estrada Não, não, não Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Iu, 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 iu Vai! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espera um minuto, o Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Iu, iu, iu Opa, a luz vermelha significa parar Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem, tchau, Peppa Uuu Ótimo trabalho, policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático Olá, pessoal Olá, toda coelha Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês A dona coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina A primeira regra é proibido respingar Sem respingar, senhor touro Opa, desculpa, Peppa Desculpa, dona coelha Sem problema, senhor touro A segunda regra é proibido correr Senhor touro bobinho, é proibido correr Desculpa de novo O senhor touro não conhece nenhuma das regras E a última regra é Todos vocês devem se divertir bastante Opa! Divirta-se muito, senhor touro Pode deixar, Peppa Espero que vocês aproveitem a piscina O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua Olá de novo Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte Tem um toboágua para cada um de vocês Vamos apostar corrida Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira Em seus lugares Preparar Vão! E Demicão está na liderança Seguido por Peppa Geraldo Girapa e Suzy Ovelha Chegando logo atrás Estão incrivelmente perto A corrida de toboágua É a melhor de todas Olá, babá! Olá, senhor touro! Eles estão quase na linha de chegada Estão lado a lado Quem chegará primeiro? Será? E com um empate Todos chegaram juntos A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático É proibido respingar! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas Como eu acabei de fazer com o cereal Eu gosto de brincadeiras bobas Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia O papai Pig está lendo no sofá Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig Obrigado Que estranho Com os óculos está ainda mais difícil de enxergar Primeiro de abril! Ah, são óculos de brincadeira Muito engraçado Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo Eu sou muito inteligente pra isso Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa Isso me deu um susto Primeiro de abril Você me pegou de novo, Peppa Muito bem Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa Ah, eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate pra sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores, parece delicioso Eu não consigo partir o bolo Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig Isso não é um bolo? É uma esponja com cobertura de chocolate Primeiro de abril Vocês são muito espertinhos Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa Viva! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos Primeiro de abril A Peppa adora o primeiro de abril Todos adoram Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã E uma mamãe E um papai Ah, é uma família inteira de dinossauros A Peppa adora o museu Mas agora está na hora de fechar Obrigada por virem Até logo Mas eu não quero ir embora Nós não temos que ir, Peppa Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite Que delícia! Servam-se todos Essa laranja é tão dura Toda a comida do banquete da meia-noite é feita de plástico O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi Olha pra mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Ah! Viking! Eu também sou um viking! Ah, quer dizer, um mamute peludo! Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados Acho que está na hora de ir para a cama Muito bem, vamos achar um bom lugar para dormir Viva! Boa noite a todos Agora já é de manhã e muitos visitantes vieram ao museu Olha só para esses vikings, vovó! Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu O que está acontecendo? Eles não são vikings! Aquela é a Peppa! Essa não! Não acredito! Parece que nós não só dormimos no museu Como dormimos além da conta! Olá, pessoal! Olá, Peppa! A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander Nossa! Será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, madame Gazela? Com certeza! Ah, podemos ajudar a limpá-lo? Por favor! Está bem Podem me passar a pomada que está na bolsa E uma fralda limpa também Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander Pronto! Limpo e cheiroso O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom, não vejo por que não Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha Aqui ficam os livros O bebê Alexander gostou mesmo dos livros Esse é o mundo todo E ele adora girar o globo E essa é a madame Gazela Bonjour, pequeno Alexander Mas ele gostou mesmo foi da madame Gazela Talvez essa seja uma boa hora para pintar Todos estão pintando quadros de si mesmos Os chamados autorretratos Eu sou a pintura da Peppa Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred Eu sou a Suzy E eu sou o Gerald Muito bem, bebê Alexander Parece uma maçã deliciosa A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço É hora do almoço do bebê Alexander também Ele está comendo comida de bebê Olha o aviãozinho, Alexander! Vum, vum! A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode, com certeza Ah, eu pego a bolsa, vamos! Todos adoram ter o bebê Alexander na escolinha A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta pra brincar A Peppa adora brincar na gangorra Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto pra brincar Bem, isso foi divertido Mas como você vai descer? O senhor precisa subir Para Peppa poder descer Ah, como? Assim? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra O Sr. Touro é adulto E a Peppa é pequena Então a gangorra não vai funcionar Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa Minha nossa! Como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente Certo, entendi A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada Alto, 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 alto Estamos tão alto quanto as nuvens O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também Que visão incrível da... da grama Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai É verdade, eu sou o mesmo Eu vou brincar com você, Sr. Touro Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos Então a gangorra se equilibra subindo e descendo Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito É que eu só queria ver a vista Prontinho, vamos lá Subindo até o céu Olá, sol Olá, grama Olá, nuvens Olá, Peppa A Peppa e os seus amigos foram ao cinema Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2 Não se preocupe, Pedro Eu vou salvá-lo Eles gostaram tanto do filme E estão brincando como se estivessem nele Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim, por favor! Por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira O Pedro Pônei é um astronauta A Suzy Ovelha é um robô O Gerald Girafa é uma alienígena E a Peppa é uma heroína espacial Vamos lá pra fora fingir que estamos na lua Viva! A Peppa e os seus amigos brincam que estão na lua Como no filme Todos se divertem fingindo flutuar na lua É, tem telefone Uau! Boa ideia, Gerald Nós podemos usar o patinete a jato para passear Ah, não! Não há patinetes a jato para todos Você quer andar no meu carro, Suzy? Buz, buz A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua Viva! 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 Espera, o que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é a lua! Bip! Vem, a casa... A lua é feita de queijo Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço É verdade! Hã? O que que é isso? Será que isso é... Um monstro da lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço Todos adoram brincar que estão na lua Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro reque! Que cheiro reque! Oh! Eu bebei Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor todos tamparem o nariz Essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar de bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Ah! Assim é melhor! Não é aqui! Aqui também não Definitivamente não é aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Ah... Onde está o lixo? Ah... Está aqui, papai Agora temos que lavar nossas caminhões É! Passar o creme Opa! Desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto! Assim está melhor Isso foi tão divertido! Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido Do que trocar uma fralda? A roda gigante! Pare! Hoje, Peppa e sua família Caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe, pessoal O caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos! Será uma grande aventura! Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda! Acorda, Dona Seta! Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está Provavelmente está perdido Veja! Uma pata! Olá, pata! Com licença, Dona Pata Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, Dona Pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos Mas conseguimos Como vocês demoraram Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim, foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Hoje Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está Viva! Delicioso Quinoxauro O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Quinoxauro Eu acho que eu vou querer Aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa Está preso de novo Abacaxi malvado Ah, compraremos isso também Está preso de novo De novo A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não O gás fez a bebida espirrar Pobre Papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha dela A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia É a polícia Vamos ajudar você Muito obrigado, policiais Disponha Agora temos que voltar a resolver crimes Hino, hino Ai, nossa O que foi, madame gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu Isso é um grande mistério Não se preocupe Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores Ahá, roxo Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cão Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Eu acho que não Então, é melhor levá-lo à delegacia Para fazer algumas perguntas Então a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha Para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida É feita de livros e almofadas Pessoal, essa delegacia não tem nem portas Mas é um bom lugar para ler um livro A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo mundo sobre a caneta especial Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia Candy Gato, você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde Na verdade, rosa Não, é... Azul! Ahá, você ajudou muito, obrigada Vamos investigar por aqui A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial Mas não conseguem achar em lugar nenhum Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eu tenho uma ideia Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy Eu acho que vocês seriam ótimas policiais Sabiam disso? Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora Essa não Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro Deixa pra lá Nós podemos ir de trem para a praia Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia Oh! Bilhetes, por favor Estamos indo pra praia E a mamãe não colocou gasolina no carro Mas que máximo! Eu adoro ir à praia Eu acho que já é hora de almoçar Peppa, vamos procurar o vagão restaurante O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante O trem sacode muito Este vagão deve ser para os passageiros que querem dormir Este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante Esse vagão deve ser para quem quer almoçar Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado Essa não Eu acho que teremos que ir de ônibus Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia Todos a bordo Próxima parada, praia Viva! Viva! O ônibus também quebrou Acho que alguém também esqueceu da gasolina Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando A praia fica ali, descendo a colina Esse foi o melhor passeio para a praia de todos! Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily, eu sou um peixe Eu tenho uma ideia Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não Eu posso usar a minha tromba para respirar Porque ela é muito longa Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Pra poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei Vem comigo, Peppa Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo d'água Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Snorkel Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha! Não, Peppa Não, Peppa Eca! Ah, Peppa Você precisa ter cuidado Eca! O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Ah, quero Eu consegui! Eu vi peixes coloridos Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva! Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa É mais um dia na escolinha E todos estão brincando de quem é o Rei Eu sou o Rei E eu digo Que todos devem comer muita comida gostosa É claro, Vossa Majestade Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o Rei da escolinha E ela gosta muito daquela comida gostosa Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei Ah, obrigada, Candy Eu adoro passas Mas eu já estou satisfeita Ah, eu posso ser o Rei um pouquinho já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro Agora, o Pedro Pônei é o Rei da escolinha Eu digo que todo mundo tem que pular Por que, Majestade? Porque pular é divertido Tá bom! O Rei Pedro tem razão Pular é divertido Pula! 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 Excelente pulo, Danny Muito obrigado, Rei Pedro Pula! 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 Rei Pedro Você disse que todos deveriam pular Isso significa você também Ah, é verdade Pula! 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 Será que você gostaria de ser o Rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor Pula! Pula! Agora, a Candy é o Rei Eu digo que todos tem que... Ficar bem quietinho Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho Pula! 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 Agora, a Candy é o Rei! Baixinho Agora, alto! Todos estão gostando muito das regras do Rei Candy e do Rei Beno Baixo! Alto! Baixo! O Rei George diz que todos têm que ser dinossauros Todos adoram ser o Rei da Escolinha e das Brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauros Que legal! O que tem aí? O que tem aí? O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa... poça Obrigado, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou o Betty Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa e a sua família Estão passeando de carro Mas aparece um probleminha Oh, não O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado Não se preocupe Vou levar vocês até a oficina Eu estarei de volta num instante O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado O George e a Peppa gostam de ser rebocados Ahá! Minha nossa Deixa eu ver Bem, nós podemos consertar Ah, ótimo! Mas teremos que pedir uma peça nova Não será fácil e nem barato Ah, minha nossa! Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... O tempo que for necessário Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado Sigam-me! Há carros de sobra na oficina Escolha um que você goste Uma motocicleta! Ela é perfeita! Vamos fazer um teste drive O Papai Pig gosta de andar de moto Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro que é muito resistente Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos Desculpem E que tal algo bonito e bem espaçoso? Como esse ônibus aqui A mamãe Pig gosta muito do ônibus É tão espaçoso e tão confortável Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem É um pouco fedorento É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis Então vocês não podem levar esse Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso Vocês estão com sorte Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo Que conseguimos consertar o seu antigo Viva! Obrigada, Sr. Touro Obrigada, Vovocão A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje Cuidado! Você pode cair no castelo Quase! Conseguimos! Conseguimos! Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro Acho que está faltando alguma coisa Ah! Coisas para comer! Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já! Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula É tão macio! É tão macio! Ai, não! A bola que colou lá pra fora Vamos pulando atrás dela Esse chão é tão verde Vamos fingir que é grudento Mas a bola não está aqui Será que ela está lá? Esse quarto é azul Então vamos fingir que é frio Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui De que lado? De que lado nós entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos Ah! Eu consigo caber em qualquer lugar Mamãe Pig está entalada Mamãe, você está desmontando o castelo Desculpe Nossa! Toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês Agora só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas Hoje Peppa e seus amigos foram numa excursão escolar ao Museu de Insetos Me sigam, por favor Que grande! Nesta sala só tem formigas E tem umas formigas robóticas bem grandes Não se preocupem porque não é de verdade É apenas um robô Eu adoro robôs As formigas trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Uhum Viva Peppa! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas Eles têm que levar a folha para a rainha Peppa Viva! Viva Peppa! Muito bem, crianças Vocês trabalharam em equipe, como as formigas Esta sala é toda sobre abelhas Tem até fantasias de abelha para eles vestirem Estão verdadeiras abelhinhas Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então vão! Todos adoram ser abelhas Mas a colmeia é muito confusa Eles estão perdidos As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho Nós também podemos seguir o sol É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho Assim como as abelhas de verdade Belo trabalho, lindas abelhinhas Dentro da última sala tem algo muito especial Squeak! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é Dentro disso há algo muito colorido Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes É um dragão? E antes era uma bela lagarta É uma... Corponheta! Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos no Grande Museu de Insetos Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve Eu acho que é hora de entrar e se aquecer Ou você vai virar um monstro de neve Monstros de neve não existem, papai Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem Mais cinco minutos e... Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve Vamos jogar bolas de neve! É! Você nunca vai me pegar, Peppa! Ah! 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 O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! Ah! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Ah! Aquele não é o monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Até monstros de neve gostam de chocolate quente! Feliz Páscoa, crianças! Ops! Feliz Páscoa! A Peppa e os seus amigos estão fazendo muitas atividades de Páscoa hoje! Hoje eu tenho uma visita muito especial para vocês! Nossa, coelhinha! Olá, crianças! O coelhinho da Páscoa me enviou para fazer umas brincadeiras de Páscoa com vocês! Viva! Mas primeiro, precisamos transformar vocês em lindos coelhinhos da Páscoa! Opa! Vejo que você já é uma linda coelhinha da Páscoa! E agora, quem aqui gostaria de decorar ovos de Páscoa? Viva! A Peppa e os seus amigos estão pintando ovos de madeira! Lembrem-se, crianças! Vocês podem decorar os ovos de Páscoa do jeito que quiserem! Olá, senhor ovo! Opa! Assim, é! Ah, não! Parece que o Delicão recebeu o ovo de verdade por engano! Demi, o que aconteceu com o seu ovo? Eu acho que pintei com força demais, dona coelha! Tudo bem, eu trouxe mais! Muito bem, coelhinhos! Sigam-me! Pula! A Peppa e os seus amigos estão participando de uma brincadeira especial de Páscoa! E agora, nós vamos jogar boliche de coelho! Eu quero que vocês joguem seus ovos e vejam quantos pinos de coelho vocês conseguem derrubar! Boa tentativa, senhor ovo! Foi alto demais! Oh, parece que todos vocês ganharam! Viva! Viva! Muito bem, pessoal! Todos vocês ganharam uma medalha especial de Páscoa! Viva! Viva! A Peppa e os seus amigos gostam muito da Páscoa! Viva! George! Cadê vocês? Hoje, a Peppa está brincando no jardim com o George e o vovô Piggy! Que barulho é esse? Achei vocês! A Peppa encontrou o George e o vovô Piggy num arbusto! É tão aconchegante aqui! É! Me faz lembrar da toca no jardim que eu tinha quando era pequeno! Podemos fazer uma toca no jardim, vovô? Mas é claro! Viva! Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim! Primeiro, precisamos cavar um buraco com essas pás e pegar muitos galhos e gravetos! A Peppa adora cavar buracos com o vovô Piggy! Ah! Oh! Ah! Muito bem, Peppa! E o George adora juntar galhos e gravetos! Eu acho que chega de gravetos! Muito bem, George! Agora o vovô Piggy vai martelar os galhos no buraco! Para trás, pessoal! Finalmente, o vovô Piggy faz um telhado amarrando os galhos! A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas! Por que precisamos das folhas, vovô? Elas mantêm a toca agradável e quentinha! Parece que está bem segura! Bom trabalho! Viva! Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa! O vovô Piggy dá uma mochila especial para Peppa! Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim! Ah! Vovô! O que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique! A mochila especial está cheia de frutas do jardim! A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim! Peppa! George! Onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim! Hoje é dia de esportes na Escolinha da Peppa! Há uma equipe rosa e uma equipe azul! Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro! Eu vou ganhar! Opa, opa! Ah, não! Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil! Emily Elefante da equipe rosa ganhou a corrida de saco! Viva! Você é tão rápida! Squeak! Ah, não! Eu perdi! Você foi ótima! E ainda podemos ganhar! Agora é hora da corrida de ovo na colher! Mais rápido, Peppa! Squeak! Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo! Não tão rápido, Peppa! Não deixe o ovo cair! Ah, tá bom! Vai devagar, Danny! Mas não tão devagar assim! Devagar! Rápido! Devagar! Rápido! Squeak! Opa! Não! Ufa! Nós conseguimos! Nós ganhamos a corrida! Oba! Há um empate entre as duas equipes! O próximo jogo é o arremesso de argolas! A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes! Temos um ponto para cada equipe! Eita! Mais um ponto para cada equipe! Ainda está empatado! Rebeca e Fred Raposo, é a vez de vocês! Mas, se eu errar, vamos perder! Não precisa se preocupar em ganhar! Só faço o melhor que puder! E divirta-se muito! Eita! Nós perdemos! Squeak! Mas nós nos divertimos muito! Você está certa, Peppa! Muito bem, equipe rosa! Vocês ganharam medalhas de ouro! E a equipe azul também se saiu muito bem! Por isso, ganharam medalhas de prata! A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte! Todo mundo adora o dia de esportes! Outra vez, maçã? Pelo poder dos legumes e verduras, estou aqui! Um momento! Ah! Agora sim estou aqui! Uau! Sou eu! O super super-herói de todos os tempos! E eu vim aqui para ensinar a todos vocês como serem super-heróis também! Viva! A Peppa e os seus amigos estão todos vestidos como super-heróis! A primeira lição da escola de super-heróis é usar seus super-poderes de super-herói para fazer alguma gentileza para o mundo! A Suzy está sendo gentil, ajudando a minhoca a fazer um buraco! O Fred está sendo gentil, uma planta ao recala! E a Peppa está sendo gentil com o mundo inteiro, cuidando para que todo o lixo seja reciclado e não fique jogado no chão! Vocês todos foram muito bem na primeira aula! A próxima lição da escola de super-heróis é percorrer esta pista de obstáculos e salvar a Madame Gazela dos Super-Vilões! Em suas marcas, preparar já! Mas eles estão cansados demais para correr! Ai, nós estamos todos cansados! Por que não podemos correr rápido e ser super-fortes? Não somos super-heróis? Já sei! Alguém comeu alguma fruta, legume ou verdura hoje? Eu não quis comer minhas cenouras hoje! E eu deixei a minha maçã lá na minha lancheira! Ahá! Frutas, legumes e verduras nos ajudam a ficar saudáveis e nos dão super-energia! Os super-heróis devem ter muita energia para correr e pular! A Madame Gazela colocou a mesa com deliciosas frutas e legumes para comer! A Peppa e os seus amigos comeram as frutas e os legumes! Agora eles têm super-energia e estão prontos para tentar novamente! Viremos salvar você! Meus heróis! Meus super-heróis! Meus parabéns! Hoje todos vocês foram super! E cada super-herói recebe uma recompensa de herói! O que você quer, Peppa? Você tem mais cenoura? Pelo poder das frutas, legumes e verduras, a Peppa e os seus amigos salvaram o dinheiro! Ganhei! Peppa está jogando com seus amigos! Eu adoro jogar cartas! Eu sempre ganho! Eu não gosto de jogar cartas! Peppa gostaria muito de ganhar um jogo! Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Opa! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada! Estou bem perto da linha de chegada! Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra! Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, poxa, eu ia ganhar! É! A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher o ninho do papagaio! Eu adoro encher o ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo! Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando! Viva! 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 Mas quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos Essa não, minha nossa É, crianças, acho que está na hora de um novo jogo Chamado Hora da Arrumação Hoje, a Peppa e o George decidiram se fantasiar com as roupas da mamãe e do papai Piggy Poxa, o que é que esses dois adultos estão fazendo em nosso quarto? Eu não sou adulta, não Sou eu, a Peppa, e esse é o George Bom, vocês dois estão lindos Mas por que estão usando as nossas roupas? Queremos escolher nossas próprias roupas hoje Uou! Olha, vocês dois parecem muito adultos Mas eu acho que as nossas roupas são grandes demais para vocês Pois é, elas são um pouco grandes demais Uou! Essas roupas são muito melhores A Peppa e o George decidiram usar suas próprias roupas Agora, vocês precisam ter certeza de que escolheram as roupas certas para o clima Hoje faz sol e muito calor Acham que essas roupas são adequadas para um dia de sol? Não, são um pouco quentes demais E um pouco pesadas demais também A Peppa e o George encontram algumas roupas de verão para vestir Assim é muito melhor Agora vocês também precisam escolher a roupa certa para o que vão fazer hoje Nós vamos para a escolinha Mas primeiro queremos pular em... Boças de lama Boças! Essa não A Peppa e o George não estão usando sapatos adequados para pular em boças de lama Não, não, não Devemos usar as botas, então? Eu acho que deveríamos usar as botas, então Botas! Essa é uma ótima ideia Lindos! Estão prontos para ir? Quase prontos! Eu só quero experimentar mais algumas coisinhas Bom dia, crianças! Uau! Mas que roupas lindas estão vestindo, Peppa e George! Os dois escolheram tudo sozinhos Estou vendo isso Mas por que as botas? Se você quer pular em poças de lama Você precisa usar botas, madame gazela É claro A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Mas que sorte a minha, vejam só Eu trouxe minhas botas hoje também É dia dos namorados Peppa e George estão preparando um jantar especial para a mamãe e o papai Pig Minha nossa! Estamos fazendo pizzas especiais para o dia dos namorados, vovó Pig Porque o dia dos namorados é para mostrar a alguém especial o quanto você o ama Já sei Poderíamos fazer pizzas em forma de coração Agora nós jogamos a massa lá para o alto Assim como fazem em Roma É a capital da Itália, sabiam? Igualzinho a Roma Nós podemos cobrir a pizza com alguns legumes da nossa horta Mamãe e papai Pig não entendem o que está acontecendo Peppa e George vão colher legumes As pizzas terão várias coberturas Vamos levar os legumes para dentro Peppa e George colocam os legumes na pizza Eu sei como deixar as pizzas ainda mais especiais Adicionando as comidas favoritas da mamãe e do papai Boa ideia, Peppa Quais são as comidas favoritas deles? Macarrão E bolo de chocolate Vamos fazer pizzas parecidas com a mamãe e o papai Peppa e George fazem os rostos de seus pais na cobertura da pizza Agora está realmente especial Agora está realmente especial George Aqui estão as pizzas super especiais para o dia dos namorados Um dinossauro de macarrão? Obrigada Peppa e George Parecem boas demais para comer A mamãe e o papai Pig acham que as pizzas do dia dos namorados são especiais de verdade Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário Não fazemos não Bom, divirtam-se Não vamos não Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas Está com você, tente me pegar É muito difícil brincar ao contrário Onde você está, Suzy? Estou chegando Já sei, vamos brincar ao contrário no parque O senhor touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas Bom dia, por que estão andando de costas? É o dia ao contrário Nós precisamos fazer tudo ao contrário Espera aí, já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário Opa! Desculpa Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque Acho que balançar para trás é igual a balançar para frente Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário Assim é ao contrário Não, assim é ao contrário Vamos jogar disco ao contrário Pega Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Vejo que estão se divertindo no dia ao contrário Eu vou comer meu sorvete ao contrário Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário É tudo muito confuso mesmo Eu acho que este dia poderia acabar agora Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia E estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário Oba! O bebê Alexander e sua família vieram desejar feliz Natal Mas o bebê Alexander não está nada feliz O que o bebê Alexander está chorando? O Natal é divertido Bom, esse é o primeiro Natal do bebê Alexander Ele ainda não sabe como é divertido Então tem que ser muito especial Vou mostrar a ele todas as minhas coisas favoritas de Natal Eu adoro a ceia de Natal Tem cenouras, batatas, couve de bruxelas Não, você deveria comer Não jogar Vamos tentar outra coisa Embrulhar presentes é muito divertido Você pode colocar o laço em cima Não Precisamos embrulhar os presentes para que outras pessoas possam abri-los O bebê Alexander acha que desembrulhar presentes é muito mais divertido do que embrulhá-los Eu acho que o bebê Alexander não gosta nada do Natal É sério? Mas ele está se divertindo com você o dia todo Mas eu queria que fosse ainda mais especial para ele Passar o Natal com a prima é ainda mais especial, Peppa Mas ele está fazendo tudo errado Alexander é apenas um bebê Talvez você possa ensinar coisas simples que ele possa fazer Natal para bebês? Ah, eu tenho uma ideia O bebê Alexander gosta de entregar os presentes de Natal Obrigada, Alexander Esse aqui é para mamãe Ele adora fazer artesanato de Natal Muito bem, Alexander E das músicas Sato, sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Viva! 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 Mas o que ele mais gosta é de passar o Natal com a Peppa Agora vamos sempre lembrar do primeiro Natal do Alexander Peppa está chegando na escolinha Bom dia, Madame Gazela Olá, Peppa Você chegou bem na hora de um jogo muito especial A Madame Gazela dividiu a sala em quatro cores Vermelho, azul, verde e amarelo Você pode se juntar à equipe verde, Peppa Aqui está o seu colete E pronto Atenção! Neste jogo darei a vocês uma categoria O que é uma categoria? Squeak! Uma categoria é um grupo de coisas parecidas Eu direi uma categoria e você tem que encontrar alguma coisa que combine com a sua cor Então, se eu disser comida... Significa que temos que encontrar comida Bom, isso era para ser apenas um exemplo, mas... Muito bem, vamos começar Todos estão super animados para jogar Bananas! Elas são bem amarelas Os tomates são vermelhos Mandy está pintando o tomate de azul Agora ele é um mirtil azul Esta folha é verde Infelizmente, Peppa, isso não é comida Você não pode comer essa folha Mas a lagarta pode Bom trabalho Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos Mas deixe-me verificar a minha lista Ah, eu acho que eu a perdi Nossa Todos adoram procurar brinquedos Isso foi muito fácil Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa E qual é? É tudo! Tudo! A madame gazela está demorando para encontrar a lista Encontrei! Então, vamos continuar o... Oh, nossa! Nós terminamos o jogo, madame gazela A gente encontrou tudo o que tinha na sala Então, nesse caso, vamos jogar um novo jogo Colocando tudo isso de volta no lugar Viva! Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa Nossa, é um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca É! Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Uau! Danny Cão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A madame gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, madame gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças Uhum! Peppa! A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu Oi, maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A madame gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano Esse ovo é bastante saltitante Isto não é um ovo Isto é uma bola de futebol Não! Bolas de futebol são redondas E a gente não atira pra longe A gente chuta É que este futebol vem dos Estados Unidos As bolas de futebol americano são em forma de ovo E você tem que atirá-la bem longe Bola de ovo, boba! Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol americano Todos vocês ficaram ótimos de uniforme Principalmente você, Pedro Todo time precisa de um mascote Cô-cô-cô-ricô! Agora estão prontos para jogar futebol americano Ah, quero dizer Bola de ovo! Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo Vocês precisam saber Pegar a bola! Peguei! Você também pode marcar pontos chutando a bola Através de um gol bem grande Como este aqui Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso! Acho que a bola de ovo não é tão divertida Quanto a do futebol normal Suzy, você gostaria de tentar? Peppa pegou a bola Então, marcou um ponto Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano Quero dizer Bola de ovo É que depois de marcar um ponto Faz uma dancinha! Peppa e seus amigos Pedro Pony, quem de gato, mãe de rato, Jero de girafa e o delicão estão jogando futebol Olha mamãe, meus amigos estão jogando futebol Olá Peppa, você quer jogar com a gente? Sim, por favor! Aquele que fizer o melhor gol, ganha o troféu! Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada Eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Ah não Boa jogada, Peppa Tenta de novo Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Squeak Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe Se você não fizer parte de uma equipe Entrar no time de vocês, por favor É claro que pode Temos uma camisa reserva Só pra você Viva! Mas peraí Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar Vão ter que tentar passar por mim Você fez o gol, Pedro Então você ganhou o troféu Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa É em equipe Isso mesmo Todos vocês ganham o troféu Viva! Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig Saúde, Peppa O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama pollen As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer Obrigada por ajudar as flores, abelhinha Cuidado, Peppa Você não deve tocar na abelha Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda Porque você é muito grande E a abelha é muito pequena Então, ela pode se assustar E as abelhas às vezes picam quando estão comendo Elas picam? É Portanto, você deve ser muito gentil com elas E deixar que elas voem em paz Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha Agora, Peppa não sabe mais se gosta de abelhas Mas, as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo Por causa delas, nós temos o mel Eu adoro mel As abelhas fazem o mel nas colmeias Como aquela ali Eu posso ver? Eu posso ver? Posso? Calminha aí Há muitas abelhas na colmeia Então, você tem de se proteger Tadá! Ou melhor, bzzz, bzzz Peppa, George e vovô Pig Estão usando roupas grossas especiais Que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim, é nela que produzem o delicioso mel As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas das outras Como eu e o George Nós dois somos iguais as abelhinhas O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço Hum, hum, esse é o melhor sanduíche de todos Obrigada, abelhinha A Peppa adora sanduíches de mel E ama as abelhas por todas as questões